Professor, conte um pouco pra gente como foi a prova lá em Cascavel. Olha, Cascavel foi uma emoção muito grande nós estarmos participando. Nós levamos 19 crianças de Rolândia e era um festival feito para todas as cidades do estado. E lá estavam 11 cidades. Nós éramos a terceira maior delegação e nós fomos a equipe que mais medalhas de ouro conquistou. Então isso pra nós foi muito bom. Nós já sabemos que os nossos atletas são muito bons, né? Mas eu não imaginava que nós iríamos conquistar tantas medalhas assim. E pras crianças foi uma experiência muito boa porque primeiro eles conheceram uma pista de alto nível. É uma pista de primeiro mundo, é uma pista de material sintético, né? O estádio com alojamento, o estádio com uma pista própria pra aquecimento. Então eles viram algo diferente, algo que eles trouxeram pra contar pros nossos, as crianças aqui, como que é. E no próximo ano eu sei que nós vamos precisar de dois ônibus pra estar indo pra Cascavel. Que é a idade das crianças que foram competir? Essa competição eram duas categorias. Uma categoria pra alunos até 12 anos, então era 9, 10, 11 anos. E a outra categoria de 12, 13 anos. Então nas duas categorias nós tínhamos representantes. Quais as provas que foram realizadas lá? Lá foram feitas provas de corrida, né? De velocidade, que eram 60 metros. De 150 metros. E de resistência, que eram 800 metros. Teve o arremesso de peso, salto em distância, salto em altura. Teve o lançamento do disco, lançamento da pelota. Então era uma competição oficial. Completa. E as crianças, muitas crianças ainda não fizeram algumas provas, porque nós não temos aqui os implementos. Mas mesmo assim nós colocamos um garotinho aqui, o Pedro Galamba, ele entrou no lançamento da pelota. Nunca tinha treinado, nós mais ou menos explicamos como que era e ele foi lá e ganhou a competição. Então é a criatividade e as nossas crianças são boas, realmente. Qual foi a prova que você participou lá? Participei da pelota. E como que foi pra você participar? Conta um pouquinho pra gente. Foi divertido e eu nunca tinha participado. Quem que instruiu você? Foi meu pai, meu professor e meus amigos. Aí eles te ensinaram e você foi com toda a coragem e desenvolveu. Não, eu nunca tinha tacado uma vez a pelota. Aí na primeira vez já ganhou? Sim. Gostou de ter participado? Muito. Vai continuar treinando essa modalidade a pelota? Vou. Em qual prova você ganhou essas duas medalhas? Eu ganhei ela na prova de 800 metros e na de 150. E o que você achou de ter participado dessa prova? Eu achei uma experiência muito boa, porque uma das coisas que eu mais gostei foi que eu tinha corrido duas provas antes dessa, que era de Pucarana e Cornélio. As duas eu cheguei em segundo, com uma pessoa chegando na minha frente, e foi nessa prova que eu finalmente consegui ganhar dele. Você conquistou então o seu adversário e você venceu ele? Sim. E o que você mais gostou em Cascavel? No geral, desde o estádio, a prova, o que você mais gostou? Eu gostei, foi a primeira prova de pista que eu corri, que eu achei muito legal, que não teve só prova de cor, ele teve arremesso de peso, arremesso de pelota, só distância, salva de altura. Para mim foi uma coisa bem legal. Você pretende treinar outras modalidades do atletismo também? Eu pretendo sim, eu às vezes treino só a distância, mas por enquanto o que tem aqui é isso, né mãe? Você gosta mesmo da corrida? Eu gosto, minha preferida. Parabéns, viu? Obrigado. Isabela, você ganhou todas essas medalhas em Cascavel? Sim. Agora nessa viagem? Aham. Em quais provas que você conquistou? Eu ganhei ouro na 150, subi 14 e salto em distância, subi 14. As duas medalhas, uma de ouro e outra de bronze? Sim. Gostou de ter ido participar? Foi o primeiro campeonato que você foi? Não, já fui em outros. E você gostou lá de Cascavel, pista, alojamento? Como é que você vê esse campeonato lá? Ah, é um lugar bom lá, é melhor. O Rafaela, você treina faz tempo aqui? Sim. E gosta bastante? Sim. Qual atividade que você mais gosta? Revezamento. Também? E você é bem veloz? Sim. Quer participar de campeonato também? Sim. Em breve, né? É, e eu também já participei. Já participou aonde? Em Cascavel. Ah, você também foi pra Cascavel? Uhum. E gostou de ter ido viajar? Sim. E a pista? Conta um pouquinho pra gente, como é que era lá? Era uma pista bem diferente. Ela era de borracha e foi bem divertido. É, primeiramente, porque corrida de pista pra mim é bem complicado, porque duas voltas também é meio complicado pra mim e eu achei muito interessante ter ganhado. E você ganhou duas medalhas de ouro? Aham, duas. As duas provas você faturou. Mostra um pouquinho a medalha pra gente aí. Vitor, a Secretaria de Esportes tem incentivado essa garotada a participar cada vez mais. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo objetivo pra essa turminha? Então, a gente fica muito feliz. Eu gostaria de, primeiramente, parabenizar o professor Tucano pelo trabalho, porque nós acreditamos muito no esporte amador, né? Nas crianças, na base. Então, a gente tá tentando atender todos os pedidos. Né? Cascavel hoje é uma referência devido à pista que eles montaram lá. Então, já foram inúmeras vezes que a gente apoiou com o transporte, com o adiantamento de viagem e tudo. A gente já sabe de todo o planejamento deste ano, né? Não só das crianças, mas dos adultos também, dos jovens. A gente vai continuar apoiando, que com certeza é o que o Tucano falou. Na próxima viagem, talvez já seja de dois ônibus, né? Você é professor de educação física, um incentivador também da atividade. Você acha que essa base feita, nós teremos atletas representando a cidade de Rolândia em nível nacional? Com certeza. Até o Tucano comentou, a gente fez uma parceria com a Secretaria de Educação. Nós vamos estar fazendo agora no mês de maio um festival com todas as crianças, né? Vai aproximar mil crianças, né? Do quarto ano. Vamos pegar essa faixa etária primeiro. Então, nós vamos estar trazendo todas pra cá e fazer um festival. O professor também já começar a captar talento. E lapidando, que com certeza, né? Um exemplo nosso de um trabalho de base bem feito é o ciclismo também. Nós estamos aí com duas meninas na seleção, agora dois meninos também na seleção brasileira. Então, com certeza, o atletismo a gente vai chegar no mesmo caminho. Existe a possibilidade de a gente conseguir ter uma pista assim como o de Cascavel? Sim. Então, nessa questão da pista, né? Nós estamos com um projeto pra Brasília. A ver se a gente consegue uma emenda federal. Porque, assim, é um investimento bem alto. Nós já temos mais ou menos o orçamento de como ficaria aqui. E o ideal mesmo seria não só a pista, mas sim iluminar. Pra gente conseguir fazer um atendimento melhor, né? Tá em fase de orçamento também pra gente licitar, trocar todos os refletores por LED. Pra atender tanto o atletismo, futebol, todas as modalidades. Quantos anos você tem? Cinco. Você pratica o atletismo aqui em Rolândia? Aqui? Sim. Você pratica, você corre aqui também? Sim, eu corro. O que você mais gosta de fazer aqui? Eu gosto de pular em salto em distância. E você é boa nisso? Sou, sim. O que você mais gosta aqui do atletismo? Do revezamento. Já participou de algum campeonato? Um. Vai participar de mais? Vou. E vai continuar treinando? Vou. Gosta muito? Adoro. Antônia, há quanto tempo você pratica atletismo? Muito tempo. Eu acho que você é, assim, meio professor Ivar, não é não? Você é neto dele? Eu sou neto dele. Ah, então tá no sangue também correr? Sim. E gosta muito? Sim. E vai participar de prova também? Vou. É? O que você mais gosta de fazer aqui no atletismo? Revezamento 4 por 100. O que você mais gosta aqui no atletismo? Fazer 4 por 100. Também? E você é veloz? Uhum. Já participou de campeonato? Nunca. Mas tá com vontade? Muito. Eu ganhei na corrida de Mufato em Londrina. É? E você gostou de participar? Gostei. Bastante. Foi uma experiência boa? Foi. Já quer participar de mais provas? Quero. E aqui no treino, o que você mais gosta de fazer? Eu gosto bastante de 4 por 100. E o que vocês têm em comum, os três? O que vocês são um do outro? Irmãos. Irmãos? E vocês, assim, nasceram na mesma gestação? Sim. Vocês são os quadrigêmeos? Sim. E os quatro gostam do atletismo? Sim. E os quatro são velozes? Sim. Quem é melhor na corrida? O André. O André. Você é o melhor na corrida? Uhum. E você gosta de correr? Sim. Eu acho que você tá seguindo os passos do seu pai, não é? Seu pai é bem veloz, não é? É. Uhum. E quem gosta mais do salto? Quem de vocês? O salto é você? Uhum. E quem gosta da pelota? Tem mais alguém? Você também? Sim. Ah, é? Então tá bom. Sucesso pra vocês três. E corre que vai começar o treino. E aí? Tchau. 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 E aí? E aí? Obrigado.